Todo primeiro domingo do mês acontece a cerimônia de troca da bandeira na Praça dos Três Poderes em Brasília. Desta vez a festa foi especial, antecedendo as comemorações da Semana da Pátria. Ela é a maior bandeira brasileira hasteada no território nacional. Mede 14 metros por 20 e fica num mastro de 110 metros de altura. Na cerimônia de troca, a bandeira nova é hasteada ao som do hino nacional. Quando chega ao topo do mastro, a bandeira que vai ser substituída é a riada, o som do hino à bandeira. A bandeira que fica permanentemente hasteada aqui na Praça dos Três Poderes em Brasília é substituída sempre no primeiro domingo de cada mês. Mas agora em setembro a cerimônia é especial. Ela faz parte das comemorações da Semana da Pátria. Muito bom a gente trazer as crianças para mostrar esse lado de civismo delas, essas coisas e ensinar alguns valores da nossa pátria para elas. A troca é muito bonita mesmo. A bandeira é o símbolo maior da nossa nacionalidade. Então, quando se junta aqui na Praça dos Três Poderes, nós, militares, os civis e as escolas, nós temos certeza que o Brasil está caminhando corretamente, reverenciando o que nós temos de mais importante, que é a bandeira nacional. A banda dos Fuzileiros Navais fez uma homenagem a Luiz Gonzaga.